O que é Deus? Ou melhor, quem é Deus? Essa é uma pergunta que Marc-Antonio Mathieu se propõe a responder, ou pelo menos tentar explicitar essa pergunta, dar para ela novas possibilidades de reflexão com Deus em Pessoa, lançamento agora recentíssimo da editora Comic Zone, e que foi publicado originalmente na França em 2009. A edição é traduzida pelo Érico Assis e o Fernando Paz, e traz uma... para vocês pegarem a sinopse, o lance é o seguinte, de uma hora para a outra aparece um cara, que a gente não vai ver o rosto ao longo de toda a história, mas é o que parece, é um coroa, barbudo e tal, e que ele é Deus, ele se diz Deus pelo menos, né? E há os que eles chamam de prodígios, há sinais que dão a entender que ele é Deus, ele tem um conhecimento absurdo, ou seja, ele é onisciente, e traz grandes pensamentos, grandes reflexões sobre a vida, que deixa todo mundo intrigado e tal. O que vai ser desenvolvido nesse quadrinho a partir dessa provocação? Bem, acho que tem que dar um passo atrás e pensar um pouco sobre a própria obra do Mathieu. Mathieu é um autor que talvez a gente pudesse dizer assim que é um dos mais kafkianos, se não o mais kafkiano dos quadrinistas. Então ele se baseia muito no trabalho do Kafka. e eu quero ainda fazer um vídeo só falando do trabalho dele, pensando em outras obras. Porque o que o Mathieu vai desenvolver, vai sempre se debruçar, não vai ser tanto em questões existenciais, no sentido idealista e tal, mas no sentido maquínico. O que isso quer dizer? Basicamente assim, quais são os processos, o que é agenciado, o que se movimenta, o que é posto em jogo no momento em que uma pergunta é feita. Ou seja, não interessa tanto a resposta do que é Deus ou quem é Deus, mas qual é o furdúncio que se levanta, quais são as engrenagens, engrenagens no sentido sociológico, antropológicos, filosóficos, que são colocadas em jogo e como que elas meio que, às vezes, tiram faísca uma da outra, não são bem lubrificadas, como essas engrenagens, na verdade, não funcionam bem direito uma com a outra. Enfim, ele gosta de ver essa bagunça que, no fundo, produz uma sensação até bastante desconfortável, que já aparece no Kafka, que é essa sensação de um lugar, que é sempre uma sensação de um estreitamento do pensamento. É como se essa máquina, no momento que ela funciona, ela vai cada vez mais nos sufocando, porque ela vai nos colocando sempre mais e mais informações e mais dados, nos botando, nos lançando mais e mais demandas. Ou seja, no momento que você responde uma pergunta, vem uma segunda pergunta e no momento que você responde outra pergunta, isso é o que está aqui. Ou seja, no momento que você responde quem é Deus ou se tenta responder ele é Deus, mas como ele pode ser Deus? E aí mais perguntas vão surgindo sobre a natureza de Deus e tal e tal. Esse quadrinho aqui, ele é um quadrinho que a gente poderia dizer que está próximo da teologia, muito pouco, muito pouco. Assim como muito pouco ele está próximo da metafísica, ou seja, ele não está tanto aqui explorando qual é a substância de Deus, não é essa a ênfase aqui da investigação. A investigação que Matias propõe é algo muito mais próximo na filosofia do direito. Ele está querendo saber, e ao longo da história, o grande cerne aqui, o grande mote da história, é um processo de julgamento de Deus, ele está querendo saber se Deus, como o título já chama, se Deus pode ser pessoalizado. O que isso quer dizer? Vamos só para pensar isso na própria filosofia do direito, e aí o pessoal aí do direito que me assiste me ajude nos comentários, mas existe uma grande discussão basicamente sobre o estatuto da pessoa. Por exemplo, só para fazer aqui uma extrapolação um tanto grosseira, mas para ficar claro. Se eu entendo que um animal pode ser pensado como uma pessoa, e a antropologia nos mostra que as nações ameríndias pensam assim, que a onça, a capivara, é uma pessoa, se a gente usar esse mesmo entendimento para o nosso direito, que direito eu tenho de matar uma vaca e comer ela? Eu não posso fazer isso com uma pessoa, por que eu posso fazer isso com uma vaca? Entende? Essas coisas, as nossas relações mudam completamente a partir do entendimento que a gente passa a dar para elas e, por sua vez, a legalidade dos atos se tornam outras. Aqui, esse mesmo dispositivo é colocado. Deus pode ser uma pessoa e no momento em que ele pode ser uma pessoa, quais são as suas responsabilidades? E é muito interessante, porque a primeiro momento o que acontece? Ele precisa de uma porrada de advogado, porque ele começa a ser processado por todo mundo. É óbvio que ele vai ser processado, porque ele é visto como uma fraude, que ele está usando o nome de Deus em vão. Nem é tanto isso. Ele começa a ser processado porque o mundo está um lixo. Ah, você é Deus? Você é o criador de tudo? Pois bem, olha só, tem fome. Tá? Seu trabalho não é muito bom. Ah, você é Deus? Pois bem, então você agora vai ter que responder por ter nos feito tão imperfeitos. Ou por ter feito o dilúvio lá atrás. Está aqui, você não fez o dilúvio? Você mata um monte de gente, você tem que responder pelos seus crimes, pelo assassinato. Só porque você é Deus, agora você acha que pode sair matando assim à vontade. Então basicamente, Deus começa a ter que responder legalmente, civilmente, criminalmente, por uma série de coisas que até então a gente não imaginava que Deus fosse responder. Mas no momento em que ele está aqui em pessoa, ele passa a ter que responder. E é interessante, porque a grande disputa está não tanto em determinar a existência de Deus, mas em determinar a pessoa de Deus. Que pessoa é essa? Quem caracteriza Deus? E lógico, para tanto a defesa de Deus, a jogada de defesa, vão tentar, obviamente, tirar de Deus a responsabilidade de ter que responder por essas coisas. porque aí que está Deus, aí que vem a parte mais filosófica e eu acho que é a parte mais fraca do quadrinho, não é ali que está o ouro dele, mas a discussão está em pensar, existe causalidade para o conceito de Deus? Deus é como o começo de um círculo, onde é que está o começo do círculo? Então é uma causalidade transcendente, você não consegue dar uma relação causa e efeito para Deus. e da mesma forma daí tem o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio surge, como até um personagem diz aqui, se tivéssemos o livre-arbítrio completo, Deus não existiria. Então, aí começam a vir esses paradoxos e esses paradoxos precisam ser respondidos, por isso que daí tem essa coisa tanto kafkiana, precisam ser respondidos na presença de Deus, ou seja, é diferente da gente aqui fazer reflexões, sejam elas rasas ou profundas sobre o que é Deus, quem é Deus, pensando uma coisa que, sei lá, um ser que, sei lá, onde é que está, se é que existe. Outra coisa é falar com o cara que está do teu lado, tendo que tentar delimitar o estatuto dele. Isso, só para dar uma situação aqui que eu acho muito boa, é quando eles precisam reformular as preces, ou seja, há todo um treinamento dos religiosos que agora eles não podem mais falar Deus que estás no céu, o pai que estás nos céus, porque ele não está mais no céu, ele está aqui. Então, primeiro não dá para falar isso, outra coisa, tu falar e rezar para cima ou pedir algo para cima não faz mais sentido porque ele está aqui, então agora tu vai ter que fazer para frente, então como é que é o gestual? Essas coisas que são tolas, bobas, são cômicas no gibi, mas são muito boas para você pensar exatamente disso, dessas relações, até mesmo essas liturgias toscas da vida, mas que fazem todo sentido aqui, porque se Deus está entre nós agora, andando com uma pessoa qualquer, o lance não é tanto uma mudança no sentido do nosso conceito de fé, porque o que mostra é que essa sociedade ela continua bastante ainda desamparada e tudo mais, o que vai mudar muito mais é simplesmente aí que está o que tem de sombrio nesse quadrinho, o que muda é tão somente a burocracia, e para dar um pequeno spoiler, o que a gente tem ao final é que Deus precisa sai de cena, porque a burocracia que está aí vigente, ela não vai querer que haja uma mudança tão grande assim de paradigma por uma outra burocracia, então para lá, calma lá, chega aí Deus, dá um tempo. Isso tudo que eu estou comentando para vocês é possível não só pelos roteiros maravilhosos do Mathieu, mas pela arte dele, esse domínio desses rostos altamente expressivos com luzes duras, ele valoriza muito o close, e esses fundos pretos, então é como se até um quê de teatral, como se tudo fosse preto atrás e um rosto entrasse à luz e falasse, isso dá esse destaque, dá essa carga dramática que corrobora para contar essa história. Bem, gente, falei bastante, falei acho que mais do que até devia, sobre esse quadrinho aqui, muito bom, muito bacana que saiu. Eu não li a edição em francês, a única coisa que eu queria dizer da edição brasileira é que tem algumas falas ou diálogos que me parecem muito truncados, eu não sei se o original é para ser assim, até para manter essa estética que eu estava falando, kafkiano, ou seja, de também ter até mesmo no linguajar ser um troço meio e tal, mas às vezes eu fiquei com a sensação que não sei se era uma questão só de reformular uma frase ou outra, enfim, mas sério, é uma coisa mínima, tá? É isso aí, tá? Leiam, Deus em Pessoa, se inscrevam aqui, curtam, dando a dica de sempre curtir no final, porque o YouTube está pagando curtidas que são dadas no início do vídeo, mas curtir ajuda muito, peço de verdade para vocês e também segue lá no Instagram arroba Kinesa Sarjeta. Valeu!